Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson Bento das Plantas. Que Deus abençoe você grandiosamente e que você não pode perder a esperança. Tenha fé que tudo vai dar certo. Pessoal, isso aqui é uma muda de cerca-viva, né? Que eu plantei, tá? Para envio, tá? Então, para você fazer, enviar suas mudas, o que você faz? Você vai enrolar ela em um papel, papel grosso. Depois você dá uma encharcada, bem grande, uma encharcada, escorrer. Depois você coloca em uma caixa de isopor, lacre a caixa de isopor. Primeiramente, perdoa, coloque ela dentro de um saco plástico, no papel, e jogue dentro da caixa de isopor, lacre e você pode enviar. Dura de 10 a 15 de dia esse material aqui, tá ok? Isso aqui é cerca-viva, tá? A muda é a cerca-viva. O outro conhece como a Dama da Noite, mas isso aqui é a verdadeira cerca-viva. Então, como um cliente, ele me pediu 400 mudas, né? Então, eu estou preparando aqui o envio para enviar para ele. Então, isso aqui é a cerca-viva. Caso assim você tiver interesse de cerca-viva, nós temos aqui uma quantidade para enviar para você. Nós temos a semente e temos também a muda da cerca-viva, tá? Tanto faz a muda pequena como a muda grande, uma por a outra, tá? É o mesmo valor, tá bom? Isso aqui nós vamos dar um banho nela agora, deixará na água, e depois nós vamos colocar ela dentro do papel, para manter a umidade, e depois nós vamos enviar ela para a cidade aqui de Ourinhos, aqui no estado de São Paulo, Brasil. Ok? Então, está aí para você, pessoal, a murta cerca-viva. Uma planta linda e maravilhosa, que você pode adquirir. Você pode plantar ela em beira de muro, divisão de terreno, plantar ela também como em cerca-viva, né? Como eu falei, pode plantar ela como decoração de porta, tipo uma mini árvore, tá? Você pode colocar. Você pode ter ela também ornamental. Você também pode plantar ela ao redor da sua piscina. Você pode plantar ela na sua chácara, na sua fazenda. Você pode plantar ela beira de muro ou parede, para evitar a maior temperatura durante o dia, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, essa planta é linda e maravilhosa, tá bom? Você também pode plantar ela também em vaso como decoração, dentro de casa de um vaso. Fica super bonito também, tá? Essa aqui é a murta a cerca-viva. Ela se multiplica através das sementes, tá? E que ela facilita com maior facilidade, tá ok? Seca-vivas, tá? Seca-viva, murta, tá? Estamos aqui e nós possamos enviar para você tanto a semente como também a murta, ok? Um forte abraço. Fique com Deus. Aproveita, dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe grandiosamente.